Mais pique no seu dia a dia de maneira prática e gostosa? A Probiótica traz pra você o Weibar. Uma deliciosa barra de 40 gramas composta por proteínas e carboidratos para complementar sua dieta diária, podendo ser consumida a qualquer hora e fabricada com matérias-primas importadas. O Weibar contém 2,7 gramas de BCAA e Chocoterm. Um concentrado do cacau que vai dar pique total no seu dia a dia. Acesse saúdeja.com.br e compre a sua.